Hoje vamos acompanhar 5 vídeos assustadores e misteriosos que possivelmente capturaram atividade paranormal. Nesse estranho vídeo vemos uma filmagem feita por uma câmera de segurança mostrando o topo de uma escada onde há um espelho contra a parede no lado esquerdo. É quase imperceptível, mas podemos ver o que parece ser uma sombra próxima ao espelho, pouco antes de ele misteriosamente cair no chão como se um vento muito forte o atingisse, o que é estranho, julgando pelo ângulo no qual isso acontece. Logo depois de o espelho quebrar, podemos ver a figura sombria novamente. A pessoa responsável pela filmagem, ao analisar o vídeo, diz acreditar que algo sobrenatural causou isso. O que você acha? Será possível que uma entidade foi capaz de mover um objeto tão grande assim? Nesse próximo vídeo, um grupo de investigadores está explorando um hospital supostamente assombrado no Texas. Eles capturam várias coisas estranhas no decorrer da investigação, como objetos se movendo e barulhos que não podem explicar. Além de todas as coisas estranhas que eles perceberam, em um certo momento do vídeo, eles capturam alguma coisa em um corredor escuro, que nem mesmo eles notam na edição do vídeo. Você percebeu? Tudo acontece muito rápido, mas podemos ver o que parece ser uma figura sombria seguindo eles no corredor. Eles não perceberam isso no momento da gravação e nem mesmo ao editar o vídeo. Ao invés disso, um comentário de um de seus inscritos apontou a estranha figura. Será isso evidência de uma entidade sobrenatural capturada em vídeo? Esse vídeo foi publicado por um usuário no Reddit que assistiu uma transmissão ao vivo de um rapaz na Alemanha jogando videogame, quando algo inexplicável acontece ao fundo. E aí Amém. O figurino que ele tem na estante começa a se mover sozinho, sem ele perceber. Tudo aconteceu ao vivo, então muitos acreditam que algo paranormal estava acontecendo no momento. O que você acha? O usuário do subreddit Ghosts, Baked Potato, postou um vídeo muito estranho. Ele explica que anos atrás, sua amiga visitou uma mansão assombrada em St. Louis, Missouri, onde gravou esse vídeo. Uma figura sombria que parece ser um homem de chapéu aparece bem em frente à janela. Ela o filma, e quando volta a filmar a mesma área, ele já não está mais lá. Um fato que adiciona a credibilidade do vídeo, é uma coisa que foi explicada em seu post. De acordo com o usuário, esse vídeo foi capturado em um telefone muito antigo, e o vídeo original nem pode ser deletado do celular. O que você acha? Será isso um fantasma real capturado em vídeo? Ou talvez, apenas algum tipo de ilusão que faz parecer que há alguma coisa ali? Me conte a sua opinião nos comentários. Antes de vermos o vídeo número 1, muito obrigado por assistir o nosso canal. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Se inscreva no nosso canal e clique no sino, pois dessa forma você vai receber notificações cada vez que tiver um vídeo novo. Muito obrigado. Nesse próximo vídeo, vemos na verdade dois vídeos enviados pela nossa inscrita, Solange Cardoso. Ela explica que trabalha em um lava rápido em São Paulo, e a câmera de segurança capturou coisas estranhas em duas ocasiões diferentes. A caneta se mexendo só percebi no vídeo. Agora o copinho me assustou porque parece que foi lançado. No outro vídeo é estranho demais porque acima da porta há uma prateleira onde ficam as mangueiras de aço para reposição. E não teria como cair uma só. Isso me intrigou demais. Vamos assistir os seus vídeos. E não teria como cair uma prateleira onde ficam as mangueiras de aço para reposição. E não teria como cair uma prateleira onde ficam as mangueiras de aço. E não teria como cair uma prateleira onde ficam as mangueiras de aço. E não teria como cair uma prateleira onde ficam as mangueiras de aço. A CIDADE NO BRASIL O que você acha que aconteceu aqui? Será mesmo que há a presença de um poltergast no lava-rápido onde Solange trabalha? Me conte a sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sino para ativar as notificações. Dessa forma você vai receber uma mensagem sempre que um vídeo novo for postado. Para continuar, escolha um dos vídeos aqui embaixo.